Música Eu passei aqui, ó, ouvi essa castanha aqui no chão, aí eu sinalizei aqui pro Luciano parar, gente, pra procurar. Vê aí, Luciano, tá vibrando por quê? Olha só aí, pessoal, aqui, olha só o que a gente passou a mostrar aqui. Olha como é que está aqui, eu também me enlouquei. Olha só. Caraca. Fala, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Três e meia da manhã. Começando mais um dia aqui na Cachoeira do Aruan, Pará. Vamos dar uma olhadinha lá fora. Dá uma levantadinha aqui. Olha só, pessoal. Esse é um lugarzão top. O Luciano está de pé. Bom dia, parceiro. Bom dia, bom dia. E a noite aí? A noite foi boa? Tranquilo, maravilhosa. Tranquilo demais. Esse som dessa Cachoeira aí. É um paraíso isso aqui, ó. Muito top. Rapaz, deixa eu falar aqui com o vizinho. Bom dia, Bibiu. Bom dia, meu amigo. E aí, como é que foi o negócio lá da rede? Fugiu da rede, foi? Rapaz, deu problema no controle do ar-condicionado. Eu não consegui aumentar a temperatura. A temperatura estava baixa. Eu digo, quer saber? Eu vou para dentro do meu iglu. Vê só. Deixa eu mostrar aqui a rede dele. Para vocês verem aqui, ó. Como o caba é duro, ó. Ontem eu acordei, acho que era umas duas horas, três horas. E ele estava deitado aqui, ó. Olha essa rede, ó. E ele não anda com lençol, não. Aí, umas horas, eu escutei ele abrindo ali a barraquinha e ele correndo lá para a barraca. Olha aí, ó. A barraca é do Luciano. Olha ali esse. Já está dormindo aí. E aqui, pessoal, de manhã cedo, ó. Muito passarinho cantando, ó. Esse papagaio começa cedo fazer a festa aí nos pés de Buruti. Tem uma sabiá cantando para cá. Ela estava cantando aqui pertinho agora. Ela estava cantando aqui em cima, a sabiá. Aí ela foi para lá, ó. Ela está cantando para lá agora. No lugarzinho aqui é bacana, pessoal. Não tem carapanã. E é frio. É um lugar bem top mesmo para acampar. Olha aí a nossa cozinha. A nossa cozinha. E aqui está o nosso bicho. A gente vai juntar aí. E levar depois. A gente vai levar depois e colocar lá em cima. Olha. A nossa desova aí não para não. Água. Descendo de água. E é porque, pessoal, nós estamos no verão brabo aqui no Pará, ó. Continua descendo água. Como é importante a floresta. Se derrubar essas árvores aqui, ó. Então esse olho de água que desce, essa nascente, ela para de descer água. Por isso que é importante manter a floresta de pé. Quando é desmatado o leito do rio, né? Essas nascentes que tem próximo ao rio, elas para de jogar água. E é isso aí. Agora a gente vai ficar organizado aqui. Escavar os dentes. Fazer um cafezão para a gente tomar. E a gente vai se organizar para continuar a nossa viagem até Juruti. O padeiro não passou aqui, mas o Luciano foi atrás, ó. Ele acabou de chegar ali da vila. Foi atrás de um pão para a gente. Olha o varalzão dele aí. E aí, Luciano. O padeiro não passou aqui, hoje tu foi atrás dele, né? Hoje eu levantei cedo. Antes do padeiro passar aqui, eu passei o pé atrás dele e peguei ele e comprei os pão. Olha aí. Olha aí, pessoal. A festa de hoje vai ser um pão com uma safina, ó. Esse aqui está top, ó. E ainda tem direito a uma manteiga. Rapaz, o negócio aqui está chique, né? Pega aí, ó. Pão caseiro. Pão caseiro. Aqui é café de vez. Tu vai querer o teu com geléia? O meu ainda falei para esse caramba aí. Ele trouxe geléia de morango. Eu não gosto, no meu deus, eu gosto de geléia de mocotó. Um negócio mais natural. Tem aqui manteiga de mocotó. O que é que tu diz aí, Luciano? O gabe afogado não é. Rapaz, o homem aí é... O homem é destrocido, ó. Aí, ó. Olha aí, velho. A boneca toma café com leite. Ah, com leite, olha aí. E pote. O negócio é cheio, tá? O que é feito com leite. Dá um leitezão aí, ó. O leitezão, tá o penhudubo, ó. Mas tu não sabe ler, não. Isso é leite ninho, pô. Tá vendo aí a lata aí, ó. Porque agora é assim, ó. A lata é assim. Gente, não liga não, que eu falo isso não. Saber, isso é leite ninho. Vambora, Alisson. Vambora, Alisson. Alisson está organizando ele também. Tu botou muito ovos nesse pão dentro, né? E receitas agora. Vamos tomar o nosso cafézão aqui. E depois a gente se organizar para anotecer. Agora até é juruti, não é isso? Agora eu vou falar que nem o Bibi. Nós estamos tendo vida de rei nessa viagem, ó. É isso aí. Pãozinho de manhã com manteiga. Peixe fresco pego na hora. Pãozinho de manhã com manteiga. Café com leite. Ovo. Ovo. Albuçando peixe. O peixe daqui nós vamos sustituir. Nossa, eu não estou vendo esse ovo que eles estão falando, mas... É isso aí pessoal. Bora lá. Vamos tomar o nosso cafézão aí. Agora já são oito horas. Estamos terminando de desmontar ali, ó. O acampamento. Vamos dar uma olhada aí na nossa cozinha como é que está agora aí, ó. Tudo limpinho. Aqui está o nosso lixo. Quando eu sair daqui eu vou levar. Para depostar lá em cima ali na vila. Ainda ficou duas mangas. Essas aqui. Dá para algum bicho vir comer aí. E asas. Eu tinha mais mangas, né. Eu cortei algumas. Onde eu coloquei aqui, ó. Aqui tem muito passarinho. Quando nós sair daqui, ó. Eles vêm para cá. Dá para eles comerem essas mangas aí. Ó. O local está limpo. Deixou limpinho. Para quando vir outra pessoa poder. Usar também. Tudo limpinho. Só o lixo. O lixo eu vou. Vou levar. Sacolinha aqui. Desmontei a barraca. O Luciano está terminando de desmontar dele aqui. Desmontei a barraca. O Luciano está terminando de desmontar dele aqui. Desmontei a barraca dele. Falta. Tirar arreio. Olha só as motocas. Esse saco de ração aqui pessoal. É minha bolsa. Coloca a bolsa dentro. Aqui está o meu material de cozinha. Aí tem arroz. Sal. Óleo. Aí eu coloquei nesse saco para. Caso pegar uma chuva não molhar. Olha o resultado aí do tombo de ontem. O barro ficou aí na. A habilidade na. Nesse. Porta treco. E aqui atrás. Esses bauletas hein pessoal. Eles. Costumam abrir em quedas assim ó. Por isso que eu passei. Esse elástico aqui ó. Mesmo com a queda ele não abriu ó. Eu gosto de passar dos dois lados ó. Que aí não tem aquele perigo de abrir. E esse de trás aqui. Eu passei. Aqui. Meti um parafuso por baixo ó. Esse aqui ó. Esse aqui ó. Esse aqui ó. Ele tá. Entra por cima ali do baú. E sai aqui embaixo. E é isso. A gente vai. Só temos que esperar aqui o. Passei de terminar de. Montar agapamento pra gente. Seguir viagem. E é isso aí pessoal. Tudo no jeito. Tudo. Desmontado. Tudo limpinho. Agora já são oito e. Quarenta e cinco. Então a gente vai. Continuar aqui nossa viagem pela. Tranjuruti. Levar aqui só o nosso lixo. Depois tá aqui em cima. Então bora lá. Saindo aqui da Cachoeira do Aruan. Local do nosso acampamento de ontem. Hoje vai ser o nosso terceiro dia aqui na. Tranjuruti. Uma estrada que liga. Itaituba no Pará. A Juruti. Pará. Juruti já tá bem próximo aqui do estado do Amazonas. Essa é uma viagem que eu saí de Roraima. Extremo norte do Brasil. Estou indo até o. Rio Grande do Sul. Extremo sul do Brasil. Esse primeiro trecho. Estou fazendo com a companhia aí do parceiro. O Bibiu. E o Luciano. E de Santarém pra lá. Vai seguir só eu e o Luciano. Sentido sul. Opa. Bom dia parceiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cachoeira do Aruan pessoal. Lugazão top aí. Pra conhecer. Cachoeira do Aruan pessoal. Achei um local aqui. Pra depositar o lixo. Não é lixo não aqui. É aqui ó. Aqui é o local de colocar o lixo. Espera o. O Bibiu se aprontar aí. Pra gente. Seguir. Vamos dar uma paradinha aqui na frente. Pra tirar uma foto. aqui ó. Isso aqui é a comunidade do Aruan. É um distrito de Santarém. Olha aí como é top aqui ó. O rio Aruan. E aí tá as araras. Arara Azul. E Arara Canidé. Vamos fazer uma paradinha aqui. Pra tirar. Uma foto. É isso aí pessoal. Bora lá. Saindo daqui 9 horas. Da comunidade Cachoeira do Aruan. Falta mais 25. Até a balsa. Do rio Aruan. Falta mais 25. Do rio Aruan. E aí. Estamos a. Do rio Aruan. Do rio Aruan. Do rio Aruan. Do rio Aruan. Falta mais 100 para Juruti Essa é a comunidade Cachoeira do Aruan Um distrito de Santarém Que fica entre Itaituba e Juruti E aí está o Luciano Luciano é Alice na XR190 O link do canal deles Vai ficar aqui na descrição dos vídeos Estamos fazendo esse trecho de Itaituba Até Juruti Porque Alice vai Embarcar no navio E ela vai retornar para Manaus De Manaus, de Tegumões E segue para Boa Vista Daí de Juruti Eu vou seguir sentido sul Vamos juntos até Santarém, eu, o Bibiu e o Luciano E de Santarém para lá Provavelmente vai seguir só eu e o E o Luciano A gente vai voltar Vamos voltar para pegar Para poder pegar A Tranjuruti E essa aqui é a ponte do rio Aruan É o mesmo rio Lá da Da cachoeira O Bibiu vai tirar uma selfie O Bibiu tirou a selfie E na hora que eu fui sair aqui A GoPro travou A GoPro tem disso Trava a toinha Vamos embora lá Que vai voltar E Pegar aqui A Tranjuruti Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ó, pra esquerda quem vai pra Itaituba E agora pra cá quem vai pra Juruti E aqui ainda é o perímetro urbano aqui da comunidade do Aruã Essa aqui que é a tram Juruti Ó, pra esquerda, ela se junta com a outra lá na frente Quem desce pra ir pra Itaituba E aqui pra direita Vamos sentir do Juruti parar De Itaituba até aqui deu 255 quilômetros Vamos ver quantos km vai dar daqui até Juruti Ó, o pé de manga tá carregado Olha esse aqui Estamos na época da manga Aqui no estado do Pará E dá uma olhada aí pessoal Olha como a estrada já mudou Esse trecho aqui ó Quem faz a manutenção é o governo do estado Pode ver que já tá diferente a estrada Aquela parte que a gente rodou ontem Tava boa Porque quem faz a manutenção lá São as madeireiras Essa aqui já é considerada uma PA É, quem faz a manutenção é o governo do estado do Pará E dá uma olhada aí Como já mudou pessoal O cenário aqui da Da estrada Já é bem mais estreita Já tem alguns buracos O mato já tá Tomando de conta da estrada É porque esse trecho pra cá Não tem mais o movimento das carretas Que vem com a madeira Eles vêm isso até o rio Aruã E a madeira é embarcada nas balsas E segue Nesse sentido do Santarém Por isso que aquele trecho dali de Da comunidade do Aruã pra lá É boa Porque é o trecho que eles Transportam As madeiras Então ele sempre faz manutenção na estrada Pra cá é só o pessoal que mora aí na comunidade Aí se torna uma estrada mais abandonada E esse trecho pra cá da floresta É uma de médio porte Aí tem algumas árvores grandes Mas a maioria é baixa Agora aquele trecho lá do meio ali da Da reserva É mata mesmo Alta Trecho que tem muita onça Não dá pra ver o rastro dela Por causa Que a estrada é É de barro firme Agora fosse aquelas partes de areia Dá pra ver o rastro Delas atravessando a estrada Ali é um trecho de reserva É uma área mais bem isolada Aqui já tem areia A moto bate na areia Dá uma sambada Mas mesmo assim É boa a estrada Dá pra passar Carro pequeno Tranquilo Olha esse trecho aqui Já ficou mais fechado Bem no meio da Da floresta Vamos ver como é que vai estar Essa estrada mais pra frente Por enquanto Tá tranquilo E olha só Essa árvore Show Show Logo aqui na frente Vamos passar pelo rio R1 novamente Aí vai ter uma balsa Vamos ter que atravessar De balsa Pro outro lado É a balsa Do rio Aruan Olha aqui Já começa a surgir Alguns buracos Trecho com areia E tem várias entradas Aqui segue reto E tem essa aqui Pra direita Então correto aqui Entrar com Com o GPS ligado Mas é um clima diferente Quando pega essa parte De floresta Que A floresta cobre A estrada Que fica Na sombra É frio Aquele asem gelado Fica muito show Pra Andar de moto Nesses trechos Aqui Aqui no meio Da floresta Amazônica Olha a altura Dessas árvores Aí no mínimo Tem uns Quarenta metros De altura Esse trecho Aqui já deu uma Uma baixada Aí na Na floresta Pega uns trechos De mata alta Aí pega outros Mata mais baixa Tem umas áreas Que já foi Feita Derrubada No caso Aqui à esquerda Esse aqui É um pasto Pra gado E aqui na frente Já volta de novo Pra trecho De floresta A estradinha É estreitinha Mas é Tranquilo Bacana Pra rodar Dava Dava Passar carro Pequeno De boa Aqui O que eu fiquei impressionado Foi aquele trecho Lá do meio Que é a área Mais isolada E a estrada Só o tapete Era o trecho Que eu Pensava Que era pior É o melhor Olha aí Como fica massa Quando chega Aqui dentro Aqui ó Fica show Esse trechizão Aqui dentro Da floresta Amazônica É um clima Totalmente Diferente Quando Você pega Aquelas Áreas De pasto Que é Escampado Aqui dentro O cabelo Se sente Bem Respira Um apuro Olha só Como é massa Só o filé A estrada Aqui dentro Da floresta E aqui Já é um trecho Que a mata É bem mais alta Tem hora Que a estrada Dá uma estreitada Essas entradas Que tem aí Pessoal Olha aqui Onde foi Explorada As madeiras Para tirar madeira Olha aí Para lá Então Essa área Que já foi Toda explorada As árvores Maior Já foi Tirada Olha a outra Entrada Para lá Aí fica Só as Árvores Menores Tem umas madeiras Que Que eles Podem tirar Fazer o manejo Uma olhada Olha aí Na altura Das árvores Olha aí Para lá Também Tem uma estradinha Tem uma estradinha Aí É onde As máquinas Passavam Para Puxar madeira Daí de dentro O que o Luciano Tá mostrando Aí O que tu tá vendo Aí Arara 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 Né Aquela Vermelha É É Arara Canidé As arara Canidé Olha aí Tem para lá Mesmo Olha aí É Isso aqui Arara Canidé Já estamos Próxima A balsa Do rio Aruan Olha a fundura Essa Valid E aqui Volta De novo Para O trecho De floresta Que é legal Que eles Conseguem Fazer A estrada Desviar Das Das Árvores Fica bacana Aqui Tem um Igarapé Olha só A cor Da água Água Cristalina Olha só Dá para ver Os peixes Pequenos Lá No fundo Essa estradinha Aqui Eu acho Que no inverno Deve ficar Está ruim Para passar Aqui Agora estamos No verão Zão brabo Ainda tem Muito buraco Olha só Areia O inverno Fica bem Pior Aqui Já tem Um lote É Aqui É a comunidade A comunidade De São Francisco Seja Bem-vindo A comunidade De São Francisco Estamos a 35 km lá da Comunidade do Aruã, essa aqui é a Comunidade de São Francisco Oba E aqui que tem a balsa, a balsa da outra parte do rio Aruã Olha só como tá seco O pessoal tá andando ali no meio, pelo meio ali a pé E aí 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 E aí